Olá, queridos irmãos, eu quero falar com vocês no dia a dia com Deus de hoje sobre a alegria. Você perdeu a sua alegria? Você tem se tornado, com o passar dos tempos, uma pessoa amarga? Ou você tem caído em profundas tristezas, decepções, sofrimentos que tiram de você a alegria? Olha, você em um tempo já foi uma mulher, um homem sorridente, pessoas radiantes, alegres, pessoas que contagiavam os outros quando chegavam, pessoas que gozavam de um profundo, profundo sentimento de alegria. Mas, que com o passar do tempo, essa alegria foi se perdendo. Eu não preciso aqui colocar os motivos, talvez você saiba quais são os motivos que fizeram você perder a sua alegria. E hoje, você está imergida em tristeza, em angústia, em depressão, e o sorriso sumiu dos seus lábios. O brilho desapareceu do seu rosto e dos seus olhos. Isso aconteceu também com um homem, um homem muito santo, um homem muito feliz. Era Davi. Todos conhecem Davi quando Deus o chama de trás das ovelhas das malhadas. Com apenas 17 anos, ele vence Golias, ele passa a fazer parte da corte de Saúl. Ele é um homem cheio de vitórias, imponente, um escritor, um poeta, um músico, um estadista, um guerreiro. Mas, passado um tempo, Davi perde a sua alegria. E o verso 13 do Salmo 51, verso 12, diz isso. Davi tinha perdido a sua alegria. E as razões eram simples. Ele havia se esfriado na fé, baixado a guarda, não saiu para a batalha, viu uma mulher nua, tomou-a para si, adulterou, mandou matar o marido dela, escondeu e ocultou esse pecado. Tempos depois, esse pecado foi descoberto. O profeta Natan revela o pecado de Davi. Então, esse pecado, ele é revelado. A casa de Davi cai, o chão de Davi some. E todas as angústias e moléstias que esse pecado podia trazer, dentre elas, Davi perdeu a sua alegria. Eu imagino, lendo o Salmo 32, 38 e 51, que foram os três Salmos que Davi escreveu, depois que pecou com Batseba. São Salmos de profundo lamento, de angústia, de tristeza. De fato, Davi perdeu a sua alegria. Eu não sei quais foram as causas que tiraram a sua alegria. Eu não sei o que tem deixando você amargurado e amargurada. São tantas as coisas nesse mundo. Aliás, olhando para ele, para como ele está, não temos muitos motivos para nos alegrar. Às vezes são problemas pessoais, internos seus, com filhos, com marido, com doenças, com acidentes, com notícias horrorosas. Ver o estado do seu filho perdido nas drogas. Ver, talvez você passou por alguma cirurgia, a amputação de algum membro, perdeu as vistas. Talvez você sofre sequelas de cirurgia ou de acidentes. violência doméstica, abuso sexual, exploração, calúnias, feridas e traumas. Tiraram a sua alegria. Ou podem ser pecados que você caiu e os tentáculos deles te prenderam e você não consegue sair mais. Oh, querido irmão, eu quero pedir a você, se você está nesse estado, perder até a alegria de viver. Eu quero encorajar você a fazer como Davi. Davi foi no único lugar que ele poderia para retornar a sua alegria. Davi foi até aquele que era o único capaz de trazer novamente alegria ao seu coração. Davi foi a Deus. Ele se humilhou. Ele confessou os seus pecados. A mão de Deus estava pesando sobre ele e a angústia estava dominando. E ao confessar os pecados, se arrepender, diz torna-me da alegria da minha salvação. Me faz novamente uma pessoa feliz. Tira essa angústia do meu coração. Eu encorajo você a ir até Deus e dizer Senhor, devolve aquela alegria a mim. Eu era uma pessoa tão feliz, tão radiante, tão alegre. Contagiava tantas pessoas ao meu redor. Olha o que aconteceu comigo. Perdoa os meus pecados. Cura minhas feridas. livra-me dessa situação. Traz a sua providência. E fazendo assim, torna-me dar a alegria que eu perdi. E se mesmo que males e problemas não se afastarão de você, diga a Deus. Deus me faz meio e meio aprovação às tribulações, às angústias. Me faz ser alegre. Torna-me da alegria. Bota o sorriso de novo no meu rosto. O brilho nos meus olhos. O brilho no meu rosto. Peça isso. E eu tenho certeza que Deus vai te dar. Vai te erguer desse local. E talvez, eu sei, você está num estado que parece ser impossível. Mas não. o Espírito Santo vai visitar você aí. Nesse local. O Espírito Santo vai visitar porque ele é o consolador. Ele é um dos frutos do Espírito. É a alegria. Ele pode, mesmo no meio disso aí, Injetar uma porção de ânimo. Coragem, fé e muita, muita alegria. Eu vou orar agora pra isso. Feche os seus olhos. Senhor Deus, sobre esse lar, sobre esse homem, esse carro, esse local, sobre esse coração. Ô Senhor, por favor, dissipa a angústia, a tristeza, a melancolia na vida desse homem, dessa mulher e cobre-os com a alegria indizível, a alegria da salvação, a alegria do perdão, a alegria de conhecer a Cristo, a alegria que é fruto da obra do Espírito Santo. Que esse homem e essa mulher agora sejam cheios da alegria de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não esqueça de dar o teu like, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus contatos. Deus abençoe. Tenha um excelente dia. Amém.